Este será o primeiro dia dos pais de Douglas. Há seis meses ele viu sua vida mudar com a chegada da pequena Giovanna, sua primeira filha da união com o Luar. É maravilhoso, é uma coisa assim fantástica. Olha lá, curiosidade. Agora não consigo dar banho, mas por causa de medo de escorregar, a mamãe cuida bem dessa parte aí. Mas o resto que precisar, você vai ir para ajudar. O papai de primeira viagem é todo babão e se derrete com as gracinhas da filha. Ele coloca a nenê para dormir, troca fraldas, mas o que mais gosta é passar o dia brincando com ela. Você pode chegar cansado do serviço, o que for, que olha para a carinha, renova as energias e é flash para todo lado, a rede social e estamos aí bagunçando bastante. Um parabéns bem grandão ainda, porque ele é um pai maravilhoso, excepcional, assim. Eu não poderia ter escolhido outra pessoa para ser o pai da minha filha. Esse outro pai que vamos conhecer agora já tem alguns anos de experiência e faz o estilo paizão. Valdir é pai de Henrique, de 7 anos, e Gabriel, de 11, e está sempre presente na vida deles. É parceiro no videogame e passa horas jogando com os meninos. Mas também faz questão de acompanhar as tarefas de casa. E aí, o outro seu dever é o de inglês. Você pegou o poder de inglês? O tempo passa muito depressa. Se a gente não convive, não tem essa convivência junto com os filhos, a gente acaba perdendo um pouco, até da nossa própria infância, porque quando os filhos estão pequenos, a gente tem uma atitude. E essa atitude de estar sempre unido, sempre junto, vão levar com eles mesmos, né? Todo dia, quase, a gente vai jogar bola lá fora. A gente quer que ele leve a gente na escola. Quando ele vai pescar, a gente quer ir junto. Vocês são super amigos? Sim. Ele é muito legal, porque sempre quando eu quero brincar, ele vai junto. Desde a minha gestação, do Gabriel, depois com o Henrique, ele curtia na barriga, ele trocava fraldas, ele fazia mamadeira. Então, ele sempre foi um pai ativo. Que eu tenho que agradecer diariamente pelo paizão que ele é. O paizão pretende estar assim, sempre junto dos filhos. E fala que no futuro, são eles que vão lhe fazer companhia. Eu espero que isso, assim, me dê bastante importância na hora da velhice, porque eles vão me levar juntos para onde for. Criar um filho não é uma tarefa fácil. Imagine ser pai de quatro de uma vez só. Foi o que aconteceu com o Alexandre. Clara Maria, Ana Júlia, Enzo Gabriel e Vitor Alexandre são a razão de viver do pai. Mas Alexandre confessa que quando soube da notícia, levou um susto. O médico nos surpreendeu, falando que estava vendo quatro pontinhos lá, que seriam possíveis quatro bebês. Aí, uma coisa diferente, aí assusta bastante. Alexandre divide com a esposa as tarefas com as crianças. Serve o jantar e também se diverte com os quadrigêmeos. E parece que o casal já se adaptou e consegue dar atenção a todos ao mesmo tempo. Aquele amor que todo mundo fala é um amor que dói, né? Você não pode ver tristinho, você já fica preocupado. Quando fica doentinho, dói o coração de saber que não está legal. É um amor que só tem do mesmo. É um amor que só tem do mesmo.